Cebola lá, Dair, pra não chorar Digiba Dica Cidinei Tiagão Dair veio pra Suda ali Não sei não, que eu não vi Suda Dair, acorda, hein, Dair Olha, tudo tá dando beleza, pai Calma Vai, vai dar sapatão Salve Põe aqui, filma nóis A minha tiazinha linda Eu adoro Eu amo Tá na hora de nós descer, né Nós tem que arrumar uma caixão agora Olha lá, dajei de sapatão aqui, ó Tê de descer, olha lá Vai passar só, né Vai pro lado meu Cerilo mais um neto aqui, ó Olha lá, da minha Vê Olha lá, da minha Olha lá, da minha Olha lá, da minha Engolei a máquina Você vai pirar, mulherada Vanessa Pode ir E ela só tem que me tira Olha a minha loira Olha lá, da minha Viva, hein Quer filmar a minha loira Aqui, ó Olha a minha loira Aqui, ó Olha que chato É a máquina E aí Até que em cima Deu o dia tęsse embora Eu não aguentava mais Ah, que dó, vera E eu não pai